Oi pessoal, tudo bem? E o vídeo de hoje é o que, Jéssica? O vídeo de hoje, pessoal, vai ser o aniversário da Laurinha e do Gabriel. É isso mesmo, pessoal. A gente vai pro aniversário da Laurinha e do Gabriel e eu acho que a gente vai ser as primeiras pessoas a chegar. O que tu acha, Jéssica? Eu também acho, mãe. Ah, pessoal, e a festa da Laurinha é uma poupada, ou seja, a festa na piscina. Hum, que legal. E a gente vai mostrar tudo pra vocês, viu, pessoal? Exatamente. Tu já tá preparada, Jéssica, pra entrar na piscina? Só falta vestir o biquíni quando chegar lá. Você já foi em algum aniversário desse tema? Não, não fui. Nunca, né? É a primeira vez, gente? Vocês acreditam? Eu não vou entrar na piscina porque eu tô com o cabelo escovado. Eu não. E é isso, a festa começa 3 horas e eu tô achando que a gente vai chegar lá umas... São 1h15. 3 horas? Acho que a gente vai chegar lá umas 2h. Vou mostrar pra vocês que eu acho que a gente vai ser as primeiras pessoas a chegar. É isso aí, acompanha a gente. A Jéssica já tá lá fora. Esqueceu o quê? Jéssica, já tá esquecendo alguma coisa. Jéssica? Já foi, gente, mas tá esquecendo os presentes. Temos que levar o presente. Vamos pegar lá. E já peguei aqui os presentes da Laura e do Gabriel. Então é isso, gente. Vamos lá. E aqui vamos nós, hein? O aniversário da Laura. A gente tá aqui no carro. Seguindo, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho de Brasília. Como é bonita. Tá tudo em obra, mas tá tudo certo. Olha o céu, que bonito. O céu tá assim, bem bonito. Mara que não chova. Mas do nada, puff, começa a chover. E é sobre isso, assim que é Brasília, né? Mas é uma cidade linda, maravilhosa, que eu amo muito. E a bonita já tá lá atrás dormindo. Não pode entrar no carro. Não pode entrar num carro, gente do céu, que começa a dormir. Somita. Misericórdia. Ah, dormindo. Agora tá ouvindo, mas tava dormindo. Essa daqui, gente, ela não entra no carro. Dentro de cinco minutos, ela tá roncando. E chegamos. Eu acho que nós somos o primeiro mesmo a chegar. Olha, ainda tem um carro ali, aquele... Meu Deus, gente do céu. Chegamos primeiro, que é aniversário de ontem. E aconteceu uma tragédia. Mas é isso. Tragédia. Mas tu ouviu teu pai ali. Nossa, mãe, que tragédia, hein? Nós somos as primeiras a chegar, gente. Gente do céu, não chegou ninguém ainda. Nós somos as primeiras pessoas mesmo. Gente, vocês costumam chegar no aniversário cedo ou... A gente vem mais cedo. Mas é isso, né? Chegou ninguém ainda. Chegou, chegou. Gente, a festa vai ser na piscina da Laurinha e da Helena. Colorando tudo aqui. Aqui é o tema da Laura. Que chique. Que tá... O tema da Laura tá lindo aqui. Muito bonito mesmo. E a piscina aqui atrás, pessoal. Eu vou mostrar a parte do Gabriel. Lá da parte do Gabriel. Olha só os detalhes. Que bonitinho, gente. Tudo lindo. Essa é a parte da festa do Gabriel. Pessoal, olha só como as decorações estão bonitinhas. Os personalizados. Tão lindos, né, Jéssica? Com a mãe Laura. Olha o bolo. E ela tá fazendo 10 anos, pra quem não sabe. Né, Laura? Laura, você gostou dos seus personalizados? Sim. Ficou chique, hein, Laura? Olha só esse. E combinou que tem um coqueiro aqui perto, olha. Aí coqueiro que tá... Olha, essa aqui é a Helena. Ah, é a Helena? Fez a Helena também. E aí aqui é o Gabriel. Ah, esse é o Gabriel, gente. E essa é a Laura, essas assim. Vê se tá parecendo com a Laura. Qual é a Laura aí? Todas, menos aquela. Gente, a Laura é uma princesa. É uma diva, essa menina. Menos essa. Olha, isso aqui é um doce, é Laura? É doce, mãe. É um doce? E tem quantos? Porque eu não vou sair daqui sem um doce desse não. Laura, olha. Presta atenção. É cada um. Laura, não. Presta atenção. Não esquece. Eu quero um doce chique desse. Olha isso aqui também, gente. Não, gente. A festa da Laura tá um arraso. E como sempre... Eu só queria saber o que tem dentro dessas caixinhas. Eu também queria. Eu sou curiosa. E como nós fomos os primeiros a chegar, né, Laura? Laura, fala aí. Quem chegou primeiro, Laura? Com vocês. Que coisa feia, Laura. Uma hora. Quanto tempo não chegou mais cedo? Uma hora. Ai, meu Deus. Uma hora não chegou mais cedo, gente. E tá lá do Gabriel, ó. Que linda que tá do Gabriel. Vamos lá ver o Gabriel, gente? Olha o tema do Gabriel. Está muito bonito também. Lindo, lindo. E daqui a pouco as meninas vão se divertir aqui na piscina. E é isso. Eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu continuo te esperando a festa. Doida pra comer um doce. Já tá quase na hora. Doce 37. Eu tô morrendo de fome que eu não comi. Mas porque não quis, né, Jéssica? É. Né, Laura? A Lady Laura, gente? A gente, olha, por conhecidência, nós duas estamos neon. É. Tu tá um pouco... Não toda neon, né? É. Mais a blusa. A Laura... Gente, vocês acham que a Jéssica mais a Laura se parece? Olha, ó. Presta atenção. Bem de pertinho, ó. Vou focar, focar. Eu acho que ela se parece. As duas de cabelo rosa. Quando a Jéssica tá com o cabelo pintadinho, aí que ela se parece. E agora é hora de todo mundo entrar na piscina. Chegou o melhor momento da festa. O momento mais esperado. Agora sim, depois do banho de mangueira gelada, entrar nessa piscina. Vai, Maria. Foda, Maria. Pula, tenta a poia, Maria. Olá. E agora as meninas estão brincando de escorregar na espuma de sabão. Aham. E aí, ficou no meio de a mim. E aí, ficou no meio de a mim. Põe a espuma no cabelo dele. Põe a espuma no cabelo dele. Vai, vai. No cabelo dele. Beleza. Um, dois, três, e aí. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Gostou, hein? Um, dois, três, e aí. Um, três, e aí, um, dois, três, e aí. Então como é que é? Pessoal, a festa foi muito legal, eu me diverti bastante. Tinha muita coisa legal. Mostra aí pro pessoal as coisas que você ganhou, Jéssica. Deixa eu olhar. Pessoal, como eu falei pra vocês, a festa era da Laurinha e do Gabriel. Então, ó, tem personalizado do Gabriel, que foi de carro. Vamos ver o que tem aqui. Aí tá meio difícil de abrir, gente. É, aí também teve esse mesmo, da Lau. Ai, mas tem que ter alguma coisa. Tá bem leve. Ah, que etiquete! Ah, que legal, gente. E o kit-cat. Kit-cat. Aí aqui teve esse... Olha que docinho bonitinho, gente, da festa da Laura. Pirulito. Olha só esse daqui também, gente, muito fofo. Lindo, gente, esse personalizado ficou lindo. Olha só, outro personalizado que tem aqui. Fine e chocolate. Aqui também, olha, de abacaxi e a sacolinha. Com balinhas, né, Jéssica? Sim, balinha, pirulito. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho da sua educação para não perder nem o vídeo novo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!